No mês de setembro a gente comemora a vida e nós enquanto educadores, servidores públicos a gente vem se preocupando muito por conta que muitas escolas as crianças estão tendo dificuldades de lidar com os sentimentos nas nossas escolas a gente vem fazendo palestras levando alegria e levando amor para as crianças e nós achamos que para nós chegarmos às escolas fortalecidas nós teríamos que começar essa ação pela Secretaria de Educação parar o momentinho, agradecer a vida trazer os colegas para cantar e assim a gente vai ir trazendo amor e paz para o ambiente de trabalho essencial para o desenvolvimento das nossas ações diárias tanto no nosso trabalho quanto em nossa vida Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto